Graças a todos que estão procurando, calculando as matas que estão aqui Bem? Novo? Não 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 tem que ver se desesperar aqui Graças a Deus, você tem mais tempo Não tem vento para você dizer que não tem culpa, não pesquei Não, não, não tem problema não Com vento? Está fraco Aí ontem eu me estressei, comprei uma bateria nova Porque quebrou, foi? Não, eu estou com quatro baterias E essa de 100 que eu comprei ontem E aí que eu vou ajeitar sua palavra Vai pegar o primeiro ouvigo Vai pegar agora É, vamos ver se ele pega aí para a gente começar isso É xingling Ô Maurício, quer comer alguma coisa? Já é sete horas Já é sete? É horas do café da manhã, é? É Então eu também vou comer junto com o meu amigo Maurício Será que o negão vai acertar agora? É, eu quero que ele pegue um tarpa aí Eu falo que o tarpa é uma Kombi Eu não posso chamar ele negão, né? Eu tenho que chamar ele big afrodescendente, é isso? É Para ser politicamente correto Não é rosa não, é salmão Ó, se fosse tucunaré Belíssimo ponto para o tucunaré Não é rosa não era É 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 Vai, meu amigo, Maurício aí pegando baby tapum. Olha, imagina essa chave aqui, ué. Vê, Maurício? Tá o Wave, hein? É, hein? Pega aí. Ah, pode soltar, já gravou. Já gravou? Isso, vai ver se... Já sabe que foi você que pegou. Vai, subir. Beleza, hein, Maurício? Beleza, ué, já começamos. 1 a 0, viu, meu negão? Pegou de novo. Nossa, estou soltando. Pegou? Pegou, Marcão? Não, estava filmando ele. Ele não ficou tão bem encaixadinho. Olha aqui, olha, o suporte dele deu, né? Foi. É a mesma coisa. Amorim forte em mim toda... É uma merda. Eu não sei você que era camurupim, não disse? Disse pela puxada, vai pular de novo. É grande porque ele não pula muito porque é grande. É do meu tamanho, Dé? Eu só vi a água. Bora, Maurício! Será que é grande? Você não viu o tamanho dos monstros? Eu só vi a espada danada dele. Eu vi ele todinho. Põe a mão ali, não. Só fica aqui para ele ver, não é melhor? Assim, meu irmão. Vai pular. Vai no caixão agora. Vai, Maurício! Vai no caixão, Chico. Diga um aí, que ele vai para o lado, viu? Não, diga aí se isso ainda não. Só quando o peixe vem embarcado. Vou esperar de novo, não. Deixa eu correr agora. Tá bom a frição, assim. Estou atrapalhando, não é, Marcão? Não. Qualquer coisa não vai parar. Nada. Vai subir, viu? Vai subir, vai subir. Ele já não pula mais. Vai cansar. Vai só boiar. Ele é muito grandão, é pesadão. Ele é pesadão e fica puro. Vai, 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 vai subir. Baixa, meu irmão. É um mostro, meu amigo. Eita, 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 eita. Mira, 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 mira. Eita, eita, eita. Vira-te, vira-te! Soltou a ruela do passador! Vira-te, vira-te! Tane, a só vai levar oskaltes do kebróvi. Wciga, vciga, vciga! Vciga, vciga! Vciga, 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 vciga! Vciga, vciga, vciga! Vciga, vciga! Vciga, vciga! Vciga, vciga, vciga! Obrigado.